Hoje a gente vai fazer uma receita de Cheesecake Fit. Ela é super gostosa, não tem açúcar e nem lactose. Então, a gente vai começar pela geleia, que vai ser a cobertura da nossa Cheesecake. A gente vai utilizar 600 gramas de frutas vermelhas e para substituir o açúcar, a gente vai usar um scoop de Carbolift. O Carbolift é 100% palatinose e pode ser consumido por crianças e diabetes. Enquanto a geleia está no fogo, a gente vai fazer a base da Cheesecake. A gente vai precisar de um mixer ou de um liquificador. A gente vai começar colocando 300 gramas de farinha de amêndoa, 200 gramas de farinha de aveia, 100 gramas de tâmara sem caroço e uma colher de MCT. Quem não tiver MCT pode usar óleo de coco. A gente vai bater tudo até ficar homogêneo. Agora que está tudo misturadinho, a gente vai colocar em uma forma com um fundo falso. A gente já moldou a nossa base, a gente vai colocar ela no forno por 10 minutos a 200 graus. Agora a gente vai fazer o recheio da torta. A gente vai usar um scoop de Carbolift. Agora a gente vai colocar 3 colheres de Vegan Delight, que é o nosso leite de coco, com vitaminas. Eu vou colocar 60 ml de água para fazer uma misturinha. Como essa mistura ficou indo um pouco muito densa, a gente vai colocar um pouquinho mais de água. Agora a gente vai adicionar meio limão para dar um toque de acidez e 8 gotas de essência de baunilha. Arrasã-me! Para finalizar, a gente vai colocar a nossa misturinha junto com a castanha de caju que eu deixei de molho por 6 horas na água. Agora que a gente triturou tudo certinho, a gente vai colocar esse recheio dentro da base. Agora que o recheio já está dentro da base, a gente vai colocar no forno de novo por 10 minutos a 200 graus. A torta está pronta, agora é só colocar a geleia. Momento maravilhoso que eu estou com águas na boca. Ela está pronta! Olha como ela está linda! Então, se você gostou dessa receita, curte, comenta e se inscreve no canal. Até a próxima!